Música 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 Boas pessoal, como é que é? Aqui é o Mocas e na noite de ontem para hoje roubaram a minha moto ok eu basicamente preciso da vossa ajuda é isso que hoje em dia já não sei que eu posso recorrer. Alguns de vocês já sabem disto. Partilhem se puderes. Eu agradeço de qualquer das maneiras as vossas partilhas e os comentários. Está se bem que tenham dado ao longo do dia. Eu agradeço de qualquer coisa. Eu agradeço de qualquer coisa. Eu agradeço de qualquer coisa. Eu agradeço de qualquer coisa.